Marido de Ana Hickman acaba de assumir que agrediu a esposa. Ana contou à polícia que levou cabeçadas, e foi pressionada contra a parede pelo marido bolsonarista. Além disso, ele fechou uma porta de correr em seu braço quando ela tentou ligar para a polícia. O boletim de ocorrência acusa Alexandre Correia de lesão corporal e violência doméstica. Em entrevista ao UOL, o empresário confirmou o teor do BO registrado pela ex-modelo. Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Menti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Na entrevista, o agressor se culpa por não ter tomado outra atitude durante a briga com a esposa. Por que eu não me levantei da mesa? Por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede? Sei lá, mas já foi. Internautas viralizam vídeos de momentos em que o marido já havia sido agressivo com Ana Hickman. Eu sou a culpada por você esquecer as coisas. É pra lá, amor. Amor, é pra lá. Eu vou onde eu quero, gente. Não sei.